Aí galera, aqui é Curte Engenharia Clínica, nós estamos aqui de novo no terceiro bloco do bate-papo com o mercado dessa vez com o Renato de Menstein, que é físico médico, que é o próximo presidente da Associação Brasileira de Física Médica e cedeu aqui gentilmente o seu tempo para contribuir com o canal e contribuir com os interessados em engenharia clínica e física médica e eu deixei no bloco passado algumas perguntas para ele, como por exemplo, como que a gente pode melhorar essa relação entre físico médico, engenharia clínica, fabricante quais seriam as principais dificuldades que ele vê hoje nesse contexto, que tipo de modificação comportamental que a gente pode ter para melhorar isso e aproveitando que a Associação Brasileira de Física Médica, ano que vem ele vai estar presidindo, o que a gente poderia fazer em conjunto? A gente tem a BCLIN, Associação Brasileira de Engenharia Clínica, nós temos a Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar e porque não a ESBEB, que é a nossa área de engenharia mais antiga, tem mais de 40 anos e com essa turma de engenheiros biomédicos agora que como você disse, possivelmente eu também teria feito engenharia biomédica se tivesse na nossa época mas hoje tem essa juventude toda chegando no mercado com força, os tecnólogos de sistemas biomédicos como é que a gente faz isso aí, como que a gente pode estreitar a relação com as associações? Eu vou começar de trás para frente, eu acho que essa questão de estreitar as relações é importante porque a física médica atua em 4 ou 5 blocos distintos tem um bloco que é a radioterapia, que é distinto da medição nuclear, que é distinto da ressonância magnética que é distinto de radiação ionizante, que é distinto de proteção radiológica Só te interrompendo aqui, antes lembrei também aqui da Sobrasp, que é a Sociedade Brasileira para a Qualidade e Segurança do Paciente eu faço parte da comissão científica, a gente já está pensando no Congresso, para o próximo Congresso e já vou deixar aqui o convite, porque o ano passado a gente fez um evento e eu confesso que eu esqueci dos físicos médicos mas levamos lá os arquitetos hospitalares que estavam presentes, os engenheiros hospitalares, os engenheiros clínicos aí fizemos uma contribuição com os riscos que nós estamos chamando de riscos não assistenciais a gente chamava de riscos não clínicos, aí mudou um pouco a terminologia para riscos não assistenciais e nesse contexto cabe como uma luva Eu acho que sim, acho que tem experiências para trocar a participação de físicos nessas áreas nesses eventos de engenharia aplicada Esse na verdade é bem assistência, porque essa sociedade tem muitos médicos, muitos enfermeiros E o inverso também, quer dizer, o último Congresso de Física Médica tinha 550 pessoas, que é bastante Não, realmente 500, esse teve mil lá no Rio de Janeiro, foi o primeiro E dali, porque também é uma coisa muito específica, físico com certificação em Física Médica O próximo evento é na Paraíba, eu acho que situações como essa que nós estamos fazendo agora é uma forma de Quer dizer, dessas informações como pílulas ou podem ser úteis para os físicos E informações de Física podem ser úteis para o pessoal da engenharia, por exemplo, em parametrização É importante para engenharia, na minha visão, que ele entenda no diagnóstico por imagens Como mensurar os detetores Então, entender o que é MTF, que é a função de transferência de modulação O que é a eficiência quântica de detecção Porque assim que os equipamentos são comparados Entender o que é ruído, o que é contraste, enfim Você fazer uma base referencial para você poder comparar uma coisa com a outra É, e o que quando você diminui a MTF, se isso é melhor ou é pior Quer dizer, para a incorporação da tecnologia, para a avaliação periódica da tecnologia Eu acho que esses conhecimentos, os físicos, podem ajudar na medicina nuclear, na radiologia, na tomografia, na ressonância Então, acho que esse intercâmbio tem um espaço muito interessante para poder fazer eventos comuns Porque hoje, para você, para o último, esse ano foi em Santos Quer dizer, hoje para você alocar um espaço, às vezes, só uma sociedade, você não consegue Você tem duas ou três atividades Essa possibilidade Alvo que tem várias questões, mas se você não agrupa 1.500 ou 2.000 pessoas numa cidade O custo unitário é maior Dois, assim, você não consegue negociar com os hotéis Você vai dizer, eu vou colocar na cidade lá, no interior de Minas Gerais, cidade turística, 2.000 pessoas Então, é um custo mais baixo do que colocar 500, né Enfim, acho que tem A internet, Lúcio, ela tem essa capacidade de transferir conhecimento de uma forma bárbara de ampliar Então, acho que, respondendo de trás para frente, acho que sim Tem interesses e coisas assim comuns para fazer A segunda questão, que é o desafio da interface físico, engenheiro e fabricante Tem conflitos de interesse E, certamente, quando engenheiros e físicos estão do mesmo lado, falando a mesma linguagem Diminuem esses conflitos Eu costumo dizer o seguinte, se no elo, se a gente fosse representar o sistema de saúde para uma corrente No ponto de vista tecnológico, o hospital é o elo mais fraco Porque o fabricante, ele desenvolve, ele tem todo o conhecimento pertinente E se eu não estiver preparado para melhorar esse relacionamento É muito mais provável que, se houver perda na comunicação, enfim, acabe o hospital perdendo Perde eficiência, por exemplo, em ressonância magnética Se você modificar, se você tem lá um físico trabalhando junto à engenharia biométrica, junto ao equipamento Você pode modificar os parâmetros de aquisição e as sequências ficam mais rápidas Sem perder resolução espacial, minimizando o contraste ou minimizando o artefato E dali você consegue aumentar a sua capacidade operacional Quer dizer, o seu custo diminui Custo unitário por exame Custo de examinário, quer dizer, essas coisas Quer dizer, não é questão só regulatória As regulamentações são importantes, são E é o mínimo, né? É o mínimo Mas tem outras coisas Como a gente já conversou E se a engenharia clínica não tiver uma parceria, uma coisa muito próxima com os físicos Vira um documento Pega um documento Entrega para a Anvisa E esse documento pouco reflete as situações É o que muita gente faz Quer dizer Eu falo assim, o pessoal Eu falo assim, dois carros Eles vão até o Rio de Janeiro e voltam Mas, aparentemente, eles fazem o trabalho Eles estão funcionando Mas um deles consome três vezes mais gasolina Então, ele não está desempenhando Você está dizendo que quanto mais próximo a gente estiver É, então, por exemplo Eu vejo assim que é comum Os colegas da física Mesmo em minhas situações Que a gente manda um relatório A pessoa pega Não é que coloca na gaveta Vai lá, digitaliza Manda lá para a Anvisa E não assina o relatório Pelo menos não consegue Eu vejo que o pessoal não enxerga Que essas responsabilidades Elas são compartilhadas Não é porque eu comprei um serviço qualquer De externo Você me entregou o relatório E eu posso simplesmente fechar o olho Não, é, exato Então, a última pergunta que você me fez A primeira era com relação Às possibilidades de eventos É possível É possível se organizar Para poder O intercâmbio A segunda é a relação fabricante Engenharia clínica e físico É uma questão E o SESMIT também É uma questão importante Sim, sim O SESMIT O SESMIT é engraçado Porque ele tem um lugar garantido Na legislação Com um hospital Grau de risco 3 Com mais de 500 funcionários Você já sai com um engenheiro Então, dali Como funciona na prática isso? Tem hospitais mais bem estruturados Atendem a disposições lá do Ministério do Trabalho Chamada NR32 Que tem lá o pessoal Se une em comitês de segurança Comitês de segurança radiológico Tem o engenheiro Tem o cara do SESMIT Tem o responsável da radiologia O tecnólogo Tem o físico E daí explicitam essas questões De padronização De técnica De segurança De testar os aventais De Dizer que o equipamento Está sendo mal utilizado O equipamento de hemodinâmica Está usando com muita dose De radiação E treinar as pessoas Quer dizer Acho que essa relação Com o fabricante É mais Tem que ser contratual Mas com os profissionais Eles fazem parte Mesmo que o O Engenheiro clínico Ou físico Seja terceirizado Não é essa questão Mas tem que ter uma Uma proximidade E a última que você tinha Me perguntado De coisas inovadoras Eu posso dizer Algumas delas Aferição de sistemas De ressonância magnética Não são previstas Pela legislação Eu vi recentemente Que Minas Gerais Fez um documento É, fez um documento Então Acho que essa é uma questão Importante De estabelecer Uma relação Sinal-ruído E os parâmetros Que são utilizados Para ver se não tem Distorção espacial Acho que isso é Realmente é importante Tem um espaço aí E mesmo em ultrassom Em ultrassom Para tirar um pouco Da subjetividade Quer dizer Você tem um simulador Um simulador Quer dizer É isso que no fundo O engenheiro tem que saber Tem um simulador Que tem características Que mede Resiluição Contraste Zona morta Linearidade Enfim Parâmetros Esses parâmetros Valem para quase todas As modalidades Metrologia É, na verdade É isso E tem um simulador Que não é perfeito Ele só mimetiza Mas esse simulador Ele tem tais parâmetros E tem investimentos Lembrar de outra associação Que é a Remesp Que é a rede metrológica Do estado de São Paulo A gente tem o Metro Saúde A gente teve esse ano Que é um congresso Um evento Só de metrologia Na área da saúde E a comissão Já para o próximo evento Já está se organizando Eu faço parte da comissão E vou sugerir Que esse No próximo evento A gente tenha alguém Alguma representatividade Da física médica É muito legal Essas trocas de informação No ar condicionado Nos gases medicinais Então tem Assim Radiação não ionizante Tem Assim Um monte de De demandas Não previstas Pela legislação Mas são importantes Para garantir O melhor diagnóstico A menor dose De radiação Por exemplo Com menor obsolescência E segurança Do paciente Então às vezes A gente vê Em equipamentos De hemodinâmica Usando 30 frames Por segundo Em alta taxa de dose Quer dizer É uma É uma É uma energia Que não Produz mais saúde É E daí você vê Você vê que o equipamento Foi comprado Sem um saiote De proteção O saiote perdeu Ali na mesa Então você está Entrando numa sala De hemodinâmica Você tem que se aparamentar Então você vê ali O médico lá O intervencionista E você olha Para o cara E no vestiário Você vê que ele não tem O pelo da perna Quer dizer Aumentou a incidência De catarata Aumentou Por uma falta De cuidado Quer dizer Tem uma coisa Segurança ocupacional Tem uma outra coisa Segurança do paciente Que às vezes É recorrente Pacientes com longo tempo De exposição Pode ter dano na pele Ou o equipamento Está descalibrado A justificação O pessoal acaba Atropelando um pouco Às vezes Então tem A coisa Limitação de dose Justificativa E otimização Quer dizer Você tem um mamógrafo E é isso Que o pessoal Da engenharia clínica Até tem Uma regulamentação Dizendo que não pode dar Mais do que 10 miligres De dose No paciente Então Se pegou o CR Que é o Computer Radiógrafo E você deixa Muito tempo A placa Usa muito E não troca Ele perde eficiência De detecção Você tem que aumentar A dose Então Significa que Esses Atenção Pessoal Essas dicas São muito importantes Esses relacionamentos Eles passam Por comunicação Porque se você Botar lá No relatório DEP Dose de entrada Na pele Acima de 10 miligres O que significa Isso E aí tem que fazer Uma interface Com o fabricante Tentando fechar Nossa conversa Porque assim Bom Tem um problema De dose Muito descalibrado Tem que chamar O fabricante Que no começo Vai ficar Meio Ressabiado Não Está tudo certo Imagina Como ele está calibrado E tal E as vezes Não está corretamente Calibrado Então você tem Que chamar O físico Para junto Com o engenheiro O físico também pode errar Não tem a dúvida Sim É complementar Vamos fazer junto É É Mas você faz junto Então fez a modificação Checa aquela questão Que foi modificada Emite-se em um outro relatório E daí Você vai descobrir rapidamente Que alguns erros grosseiros De calibração De equipamento Somem Quando você faz isso E chama o fabricante Então é comum A pessoa Ela faz a troca do tubo E só calibra 120 kV Para a tomografia Mas criança Usa 80 90 Você tem que calibrar 80 e 90 Significa que após trocar o tubo Tem que testar Então assim Se alguma coisa Que pode ser útil Nessa nossa conversa É que Conceitos de física Parâmetros Não conceitos Mas parâmetros de física De desempenho De máquina Como resolução Contraste Sensibilidade Dose São parâmetros Que valem Para quase todos Os equipamentos E é uma coisa Que vale a pena Você se interessar Estudar Aprender As unidades de medida Isso dá uma segurança Melhor na comunicação Você não vai Fazer a medida Sim Mas você vai fazer Uma interface Com o fabricante De uma mócria Dizendo que a dose Deu mais do que Deu 10 miligrays E que Provavelmente É um problema De calibração Do sistema Ou ter alguma coisa Errada Enfim E dali Você começa a ter referência O que falta Lúcio E quem está me ouvindo O que falta Essa proximidade Um pouco É dos físicos Também Que tem Um itinerário Muito solitário Na graduação Na pós-graduação Um pouco Falta Da engenharia clínica Em alguns lugares Mas todos Também Está tão sobrecarregado De ativismo Que ele Não consegue Tem pina de documentos Para ler De certificados Mas acho que Esse é um caminho Muito interessante O conhecimento Mútuo Se você abrir Para o outro Te conhecer E você procurar Conhecer o outro Fortalece a relação Uma coisa que pode fortalecer A relação E acho que realmente vale a pena Acontece em poucos casos Mas os que acontecem São muito legais Assim O físico vai testar O equipamento de medicina nuclear Ou de radioterapia Ou de mama Seja lá O engenheiro clínico Tem que estar junto É legal Porque ele aprende Ele já vê Ele já saca Quando tem algum problema Ele já entendeu É mais fácil Fazer o report Para o fabricante Você imagina A última experiência Que eu tive Mais próxima Com físicos Acho que foi 8, 10 meses atrás E você tinha o físico Do hospital E tinha os físicos Terceiros E era obra Então nem a engenharia clínica Foi legal Porque a engenharia clínica Do hospital Reconhece a sua limitação Em acompanhar a obra Então Pede para A gerenciadora Ter uma equipe própria De gerar clínica Então foi bacana Porque a gente ficou na obra Depois da especificação Ficou na obra Então se acompanha tudo Desde o descarregamento Do caminhão O montagem eletromecânica Startup E foi a gente Que acabou acompanhando A equipe de físicos Que o hospital contratou Para fazer todos os testes Pertinentes E acho que isso é Acelera, né? É E se você tem o conhecimento Você vê como faz Lúcio Bingo Você consolida Você consolida Você já leu a norma E daí Você tem um olhar E acho que é Uma coisa importante Você muda o seu olhar Com relação A sua atividade Ele amplia O seu horizonte Ele te amadurece Para o trato Com o fabricante E te prepara Para o futuro É E dali É muito legal Acredite Que assim As experiências Que a gente tem Nesse sentido Quando acompanham É Não acompanham sempre Mas às vezes Acompanham uma ou duas vezes Testes de mamografia Ou de tomografia É importante Realmente Se a pessoa tem interesse Hoje Acesso à informação É muito fácil Eu lembro Que quando Me falaram Ouvi a primeira vez A palavra Engenharia clínica E certificação internacional Me interessei Pelo tema E perguntei Para um engenheiro Como é que eu fazia Ele me deu Um Como é que a gente Chamava aquilo De application form E tinha ali Uns 40 livros De referência biográfica A gente ganhava Mais ou menos Mil e duzentos Mil e quinhentos dólares Na época Cada livro custava 50 dólares Eu falei Para o engenheiro Frank Painter Ele falou Frank Me diz um livro Eu não consigo comprar Todos esses livros Ele falou Esse aqui Eu compro esse Que foi o que eu estudei Para certificação E era tudo em inglês Sofrido E hoje O pessoal Não tem por que reclamar Porque o conhecimento A disponibilidade De informação É enorme Então Até o propósito Do canal É esse Levar um tipo De conteúdo Free Para a turma Que está interessada E O pessoal Não se limitar Vai a luta Que tem espaço A ideia É mais ou menos Está faltando Está faltando Gente com Capacidade Para pegar o negócio Pelo chifre E dominar Agora O que você Aproveitando Para a gente ir Fechando esse último bloco Renato Você poderia falar Para nós De projetos futuros Da BFM O que você está pensando No ano que vem Nós temos Nós temos assim Um é consolidar Parcerias com associações De classe Com o Colégio Brasileiro De Radiologia Então nós montamos Estamos terminando Uma apostila De física Para os radiologistas Que temos Já um projeto Já andando Que é um curso De física Para a radiologia Para a Sociedade Paulista de Radiologia Exato Tem um terceiro projeto Que está em andamento É um É um manual Não de boas práticas Mas um manual De qualidade Para os usuários Então assim Olha Para fazer um teste Você tem que fazer assim Assim Esses são os valores Então nós estamos produzindo Alguns documentos Estamos produzindo Uma aproximação Com a Comissão Nacional De Energia Nuclear Que está tendo Uma revolução tecnológica Tanto na radioterapia Hoje tem protonterapia São novos equipamentos E tem O governo comprou 80 aceleradores Acho que o salão Só 10% Eu acho que não chegou Nem a 10% É, mas assim Então tem um Ótimo falando Que se o governo Se organizar E tem um campo enorme Para engenheiros Não só engenharia clínica Para a manutenção Desses equipamentos Pessoal Só comentário Radioterapia Você precisa De uma infraestrutura Poderosa A gente precisa também De engenheiros civis Que tenham interesse Que tenham interesse Nessa área Porque não adianta O governo disponibilizar O acelerador linear Ou equipamento Para radioterapia Se você não tem gente Para construir Preparar Implantar Ou preparar o site Para receber o equipamento Então o espaço É muito grande E não vai parar Eu acho que não E acho que essa abertura Eu até agradeço Aí você ter vindo Eu que agradeço Você ter vindo aqui Porque Só Vim aqui Na sede de São Paulo E Conversar com você Já dá Outras possibilidades Abre o espectro De possibilidades Amplia E daí Na hora que você Amplia E faz as intersecções Que esse é meu papel Lá Nos próximos dois anos É Poder Fazer parte Dessa história Mas com uma amplitude Que as instituições Possam trocar informações Quer dizer Isso é bem interessante Esse tipo de Mídia É ótimo Quem tem um trabalho legal Inclusive Eu voltei a frequentar O SEB No centro de geria biomédica Mas lá Tem programa de residência Em física médica Tem Hoje no Brasil Tem 16 programas De residência Em física médica Isso é uma coisa Que a gente precisa De aprender Com vocês Porque a gente Deveria ter residência Em gênia médica Então é fundamental Acho que talvez Esse é o modo De ser Para vocês E não está Tendo espaço Para praticar Antes de assumir Uma infraestrutura Um hospital Na prova da BFM Exige 3.200 horas Ou para a radioterapia Ou para a medicina No classe 3.200 horas Então Que dá Dois anos de residência Então Quem faz a residência Formal A aprovação É mais de 70% Na prova da BFM Quem não faz A residência formal É uma residência formal Do MEC E vai aumentar Essa carga horária E quem não faz A residência Faz um estágio É mais de 50% A reprovação E por que isso é importante Dar residência Para a física Porque também Você está vivenciando Dentro do hospital Situações Que só acontece lá E daí que é Como se aparamentar Para entrar no centro cirúrgico Como conversar Com a enfermeira Eu digo para o pessoal Às vezes o pessoal Se posiciona Como engenheiro clínico Mas quando vai Lavar as mãos Ele se denuncia Porque ele não sabe Lavar as mãos Não sabe lavar a mão Ou Não Tem uma série De questões Que a vivência Eu assim Que a vivência Em hospitalar Eu não fiz Residência Na minha época Eu não tinha Tinha O que a BFM fez Ela criou critérios Para ter residência Você pode ter Você pode ter residência Mas tem que ser Critérios De acordo com o MEC Então Que não foi a BFM Que inventou Mas assim Para você ter Uma residência aceita Tem que ter Então A maior parte Das residências Ainda de novo É no centro O sudeste Do país É O lado mais rico Aqui Tem uma no nordeste Nenhuma no norte E Mas esse Eu Pra gente Eu acho Que o conhecimento Nessa área É muito importante Acho que tem Um espaço Dizendo acho Porque também Trabalho com um tipo De perfil Mas creio Que tem um espaço Para profissionais Na área de imagens Com formação Mais sólida Não creio Que simplesmente Cursos de engenharia clínica Ou engenharia biomédica Eles Te dão Esse leque De possibilidades Significa que você vai ter Que ir atrás Creio que é possível Engenharia de engenheiros clínicos Irem nos cursos de física De radioagnóstica Radioterapia Tem umas inscrições Quer dizer Pode se ampliar Essas participações Eu fiz uma vez Um curso de extensão Com a turma do IEE Com o Paulo Costa Excelente Com a Tânia De proteção É proteção radiológica Um curso de extensão universitária Tem cursos de extensão Tem cursos de especialização Tem Não é muito simples Tem que ir atrás Mas hoje tem cursos pela web Tem que se dedicar É assim Não é para todo mundo Esse tipo de atividade Mas diria que é espetacular Para as pessoas Que estão nesse mercado E entram pela porta da frente É um itinerário fabuloso Eu digo o seguinte O Brasil tem várias necessidades De tipos de engenheiros clínicos Hoje a gente precisa bastante De um engenheiro clínico generalista O cara que conhece Um pouco de tudo Com conhecimento sólido Mas esse campo Da imaginologia De um modo geral A gente precisa também De gente já com Não generalista Mas Não precisa Especialista também Como precisa ter alguém Que seja especialista em radioterapia Como precisa alguém E é muito comum Um engenheiro que fica especialista Na radioterapia do hospital Ele é o tecnólogo Enfim Ele acaba sendo contratado Pela própria fabricante Um comentário Eu já estou falando Eu me lembrei aqui Que eu já fui fazer uma Uma visita Na minha instalação De radioterapia E o seguinte O fabricante mandou o instalador E esse instalador Tinha que voltar para a Inglaterra Só que o ar condicionado Não estava resolvido direito Então assim Mandava o cara voltar para a Inglaterra E vir o startup E aplicação do produto Ou não E aí parou no ar condicionado E me ligaram Aí eu tive que ir lá E resolver E a gente não tinha legislação O problema era Ionização do ar E geração de ozônio Enfim E aí eu acabei Usando ali Os princípios Básicos E as normas que tinham Mas você veja Uma questão básica A coisa parou Parou Não tinha E para E para Então assim Tem um espaço Muito grande A sorte que o Engenheiro civil Que estava construindo A infraestrutura Um cara muito Atencioso Um cara que Foi para cima Se aponta Da direção E resolve o problema Então é lógico Que eu atuei mais Como um generalista O problema era mais Ar condicionado E eu acabei Contribuindo De alguma forma Os fabricantes Quando Provocados De uma maneira interessante Eles ajudam muito Provocados no sentido Se você não tem O mínimo De 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 informação O fabricante Não tem muito O fabricante é o cara Que tem mais Informação Nesse elo Se você Está na ponta E não tem o mínimo De De argumento Do que perguntar Dificilmente ele também Vai interagir Mas se você Tem esse mínimo Que nós estamos falando O O pessoal de campo Consegue Contribuir De uma forma Absoluta Ele Realmente Ganha Ganha Ele realmente Ganha Porque se não O que pode acontecer Ele vai lá Faz o serviço dele Ninguém pergunta O que ele fez Ele assina Uma ordem de serviço Ele entrega Lá E você Carimba Essa ordem de serviço Bota numa pasta E assim Bom O que você está fazendo A gente vive muito isso Também na esterilização E ele gostaria Até explicar Que tem um problema Mas ele tenta explicar Olha O problema é que o detetor eletrônico Na hora que reconstrutor Tal Assim Tal Não é ressonante Essa informação Na segunda vez Ele não vai Perder o tempo dele Ele só reporta Então assim Tem espaço Tem espaço Gostaria realmente De agradecer Esse espaço Que você deu aqui O dia que você quiser Voltar As pessoas Que tiverem interesse O Lúcio Tem todos os meus contatos Tenho sim Vou deixar na descrição A gente normalmente No vídeo Deixa a descrição Vou deixar lá O seu contato O endereço Está a BFM O Renato também Ele é diretor De uma empresa Que se chama Radimianstein Que está muito Desde sempre Está no mercado Vocês podem Solicitar Esse tipo de ajuda Também Você tem mais alguma coisa Para complementar E para fechar Renato Que você gostaria De deixar Até para os físicos Que também Eu diria Que o aprendizado Se fosse para encerrar Que essa área Quem for adentrar Essa área Quem escolhe Essa área Tem que entender Que o paradigma Que respalda Esse universo De trabalho É um aprendizado Contínuo Dificilmente Você vai Estancar Nesse conhecimento Então pessoas Que querem Caminhar Nessa área De engenharia Ou de física Aplicada A medicina Tem que entender Que essa questão Da educação Permanente Ela respalda Esse trabalho Achar que você fez Um curso Você fez uma certificação E se terminou Definitivamente Não é essa área A área De diagnóstico Por imagens Ou de radioterapia Ou de engenharia clínica Ou área hospitalar Ela é uma área De transformação A área de saúde Representa Acho que 8% Do PIB Ou 7% Não sei exatamente O número E precisa de gente Com capacidade De transformar Bom Renato Eu que agradeço Para você vir aqui Dar esse apoio Para o canal Isso dá um Dá um certo trabalho Mas agradeço bastante Acho que você contribuiu muito Não só com o pessoal Que está pensando Em entrar na área Como o pessoal Que está na área Essa questão Da relação Das organizações Eu não tenho Assento De membro eleito De nenhuma associação Até porque É um trabalho Que eu não consigo Tocar Mas do que depender De mim Vamos fazer Esse estreitamento Já identifiquei aqui Pelo menos 4 possibilidades Ou 5 possibilidades De a gente fazer Alguma coisa junto Pelo menos Apresentar o pessoal Do meio em que eu vivo E agradecer O pessoal Que está dando Essa audiência Para a gente Isso ajuda Motiva A gente Continuar Então se você Está gostando Deixe um like Compartilhe esse vídeo Manda suas dúvidas Se tiver alguma dúvida Coloca no comentário Manda Ou manda direto Para o Renato Que ele vai Poder Com certeza Esclarecer Qualquer dúvida Que vocês Venham a ter E no mais Muito obrigado Pelo seu tempo Tchau 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 Tchau